Estou aqui com a pintora internacional, Deise Maria Toulouse. Oi, Deise, tudo bom? Tudo bem. Oi, Deise, que quadro lindo. Tá bonito? Como que é o nome dessas folhas aí? Florzinha? É. São aqui, Deise Maria Toulouse. Só uma pergunta, se essas florzinhas é pintada ou é colada? É. Parece que você colou o galho aí. É, colei. Que tinta que você usa? Tinta óleo, né, Deise? Tinta óleo. E esse queijo? Professor, que bom. Não é não, o professor aprende aqui com o aluno, o aluno fica melhor que o professor. Acho que esse queijo é mental, ó. É, Deise, que coisa de inventar, né? Olha essa peça de ouro, é ouro dezoito, hein? É, é. Ouro dezoito. Nossa, vinha, vinha, acho que tá, né? Pãozinho, que tem um vinho do bom. Essa é uma garrafa de palha, né? É. Garrafa de palha. Bebe, você não quer pintar um pouco aí essa toalhinha aí pra gente ver como é que faz, hein? Ah, é a toalhinha? É, dá umas pinceladinhas aí pra mim, de mostrar pro pessoal aqui. Que parece que você pegou pano e colocou aí. Tá parecendo que você pintou esse quadro não, viu? A toalhinha tem que deixar secar o... Deixar secar o fundo, pra depois fazer? É, depois fazer. Tem um branquinho, tem um bem assim, aqui. Olha lá, gente, olha lá. Ah, tá ficando jóia. Aí dá uma... Matizadinha, né? Matizadinha. Muito bom. Põe o fumbinho lá. E essas uvas verdinhas aí, Deixi, quais cores são utilizadas aí? Porque o pessoal vai perguntar. Quais verdes que você usa? Ai, vários, são vários verdes. É o... É o... O inglês médio, né? Inglês médio. O inglês médio, o inglês claro. Tem amarelo de mão também? Tem amarelo de mão, um pouquinho e branquinho. E essas vermelhas aí, Deixi? Que parece transparente. Nossa, essa tem carminho. Carminho. Vários vermelhos. Parabéns, Deixi. Ai, que lindo. Essa é a artista do ano, Deixi Flúcio Soares. Deixi, muito obrigado, viu? Parabéns pro seu quadro, viu? Parabéns pro professor, viu? Não, não, não. Jeová só. É um mero ajudante. Obrigado, um abraço, viu? Tchau.